Oi minha gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim! Estava ansiosa pra trazer esse vídeo, mas eu estava esperando a minha linha Força com Pimenta chegar. E ela chegou! Glória a Deus e aleluia! E claro que eu já experimentei. Enquanto eu vou conversando com vocês, dando o meu feedback das minhas primeiras impressões sobre essa linha da Bio-Extratos, eu vou deixar passando aqui do lado, não sei de qual lado, quando eu fui usando, tá? Que eu gravei uns takezinhos pra vocês, pra vocês irem vendo mais ou menos. Bom, o primeiro passo de toda linha de tratamento é o shampoo, né? Você tem que primeiro fazer a limpeza do cabelo. Uma coisa que eu observei, assim, da linha toda, que claro, que quando a linha chegou eu abri produto por produto pra cheirar. Os cheiros são muito semelhantes, isso me agrada. Porque tem linhas que elas têm uns cheiros assim, o shampoo tem um cheiro, o condicionador tem outro, então assim, tudo se parece muito. E o cheiro dessa linha me lembra um cheiro de alguma coisa, mas eu não sei dizer o que. Mas uma hora vai vir na minha mente o que que é. Mas é muito cheiroso, tem um cheiro assim, tipo de perfume. É um cheiro gostoso, tá? Então, quando eu passei o shampoo, eu me agradei do cheiro. Senti realmente que fez aquela limpeza. Eu lavo duas vezes o cabelo. Eu faço a primeira lavagem, aí tiro tudo, faço a segunda e tiro tudo. Como vocês podem observar no vídeo, eu não levo o shampoo pra o comprimento do cabelo. Porque a espuma tem que ficar concentrada em cima, tá? É uma dica pra vocês de amiga. Quando você for lavar o cabelo, lava o cabelo em cima e a espuma depois que sobrar, depois que você tiver lavado em cima, com a pontinha dos dedos, você vai e deixa escorrer pro resto do comprimento. Pra não ressecar nem o comprimento nem as pontas. Então eu fiz aí essas duas lavagens e depois que eu fiz as lavagens, enxaguei e já vim direto com a máscara que tá aqui, ó. Essa máscara, ela é super consistente. Eu até me assustei, assim, quando eu coloquei na mão, que ela caiu umas patoquinhas, assim. Ela é muito consistente, não é aquela máscara fluida, ralinha, não. Cheirosa também, muito cheirosa. E quando eu passei no cabelo, eu senti que desembarassou na hora, assim. Desembarassou, derreteu como manteiga no meu cabelo. Então já é um ponto positivo, tá? Ela aqui promete um brilho extremo. O meu cabelo, eu tô cuidando dele há um tempo. Então, assim, eu tô notando que ele tá realmente mais brilhoso, tá um cabelo menos ressecado. Só as pontas que eu ainda preciso cuidar um pouco mais. Mas, por enquanto, ele tá bem bom, assim. E eu tenho certeza que essa linha vai me ajudar muito. Porque ela tem micro queratina. E a gente sabe que queratina pro cabelo é vida, né? Então tá. Aí, depois de passar a hidratação, eu enluvei, como vocês podem ver aí também. E a enluvação é importante pra você ativar o produto. Que é isso, esse movimento, assim, é que esquenta e acelera o processo. Depois de enluvar, eu coloquei na toca. A minha toca também é da Bustrados, meninas. Com licença, obrigada, tá bom? E coloquei aí na toca por mais ou menos dois minutos. Porque eu vou dizer pra vocês, essa máscara aqui é, tipo assim, é muito rápido. Na... Calma que vai sair. Na bula, no rótulo, não sei. Aqui atrás tem dizendo que é apenas com dois minutos a ação. Então assim, você coloca a máscara no cabelo. Vai se lavar, passar seu belo sabonete no seu sovaco. E depois, pronto. Já passou dois minutos e acabou. Você vai e tira, tá? Depois de tirar a máscara, eu vim pra parte condicionante. Como eu falei pra vocês, os produtos são muito parecidos com o cheiro. Mas a textura é diferente. Por exemplo, o shampoo, ele é transparente. Ele é completamente transparente. Já o condicionador, não. Ele tem aquela aparência mais esbranquiçada mesmo. Mas também não é ralo. Igual a máscara. Os dois são consistentes, tá? E eu gosto bastante porque acho que a gente acaba perdendo menos produto. Quando o produto é muito ralo, dá a impressão de que você coloca na mão assim. E quando você vai levar até o cabelo, antes de chegar lá, ele já cai. O óbvio, às vezes, não gosta de perder produtos. Não é, meninas e meninos. Enfim, aí fiz toda a parte de condicionamento. Deixei aí no meu cabelo por um minuto, mais ou menos. Também dei uma enluvadinha. E senti que o cabelo ficou bem, bem, bem macio. O cheiro, eu vou dizer de novo mesmo. Eu vou dizer bastante isso. Porque é a minha primeira impressão. Então, o que ficou mais marcado assim na minha cabeça foi o cheiro, tá? O cheiro muito, muito, muito bom. Aí tem, assim, um bônus muito maravilhoso nessa linha. Que é esse produto aqui, ó. Eu já vou falar pra vocês sobre ele. Que ele também é da linha Força com Pimenta. Que é uma loção estimulante. De quê? De crescimento capilar. Que a gente ama, a gente adora, tá? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ele é. Ele é em spray. Também gosto, porque você perde menos produto. E ele vem com esse biquinho aqui, ó. Que é um aplicador super fácil. Que você tira. Você faz as repartições do cabelo. E borrifa. Esse produto, ele não é pra enxaguar. Não precisa enxaguar. Então, depois que você lavar todo o seu cabelo. Fizer todo esse processo de lavar com shampoo. Hidratar. Condicionar. Você tira toda a água do cabelo, né? Deixa o cabelo de úmido pra seco, mais ou menos. E vem fazendo repartições. E você vai borrifando. O jato dele é bem suave. Não vai deixar o seu cabelo encharcado. Então, você vai borrifando, assim, pela cabeça inteira. E depois você faz uma massagem, assim, com a ponta dos dedos. Com bastante carinho, bastante amor. Pra poder a circulação ativar. Na fórmula Força com Pimenta. A pimenta, ela tem um... Um bônus pra o nosso cabelo. Que é o fator... Deixa eu olhar aqui pra vocês. Ela ativa a circulação sem irritar o couro cabeludo. Então, a pimenta, ela tem esse poder de vasodilatação. Então, quando você colocar esse sprayzinho aqui no seu cabelo. Que você fizer toda essa massagem aqui. Você vai estar ajudando a acelerar o processo do seu couro cabeludo. Que logo vai ajudar na aceleração do comprimento do cabelo também. O cabelo vai crescer. A Deus querendo, estou muito empolgada. Tá. E o último produto dessa linha aqui é o finalizador. Que, na verdade, esse finalizador, ele é um termoprotetor. É um levinho. Daqueles levinhos que você passa antes de botar fonte de calor, sabe? Mas se você também não for usar fonte de calor. Eu aconselho a usar porque ele é leve, assim. Ele não é aquele levinho pesado, grosso. Igual, por exemplo, a máscara, não. Ele é mais levinho, mais fluido. Mas também cuidado pra não pesar na mão. Se você for escovar o cabelo, pro cabelo não ficar aquele cabelo duro, tá? Coloca uma quantidade aí, mais ou menos, de meia colherzinha de chá na mão. Espalha por todo o cabelo. E é isso. Aí vamos pras considerações finais após, né? Porque eu escovei, dei chapinha, finalizei do jeito que eu faço sempre. Meu cabelo ficou muito, muito soltinho. Mega seduzo. Mas como foi a primeira vez que eu usei a linha, a linha chegou hoje pra mim. Como foi a primeira vez que eu usei, eu quero ver realmente se ela cumpre o que promete em relação ao crescimento. Ao fortalecimento e ao crescimento, porque é o que a linha promete. Pra isso, vocês sabem, né, minha gente? Não adianta usar uma vez só. Tem que criar aí um cronograma, uma rotina de cuidados com o seu cabelo pra poder ajudar. Porque assim também não é milagre, minha gente. Tem que beber água, entendeu? Tem que dormir, tem que comer bem, comer menos besteira. Tudo isso ajuda no crescimento do cabelo, das unhas na pele e tudo mais, tá? Então eu quero sim usar por bastante tempo. E depois trazer mais um feedback pra vocês. Quem sabe até de um antes e depois do comprimento do meu cabelo. Pode ser? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já usaram, coloca aqui embaixo pra mim. Quais foram as expectativas? Qual foi a reação dele com o seu cabelo? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.